Oi, querida! Oi, gente! No vídeo de hoje eu vim fazer mais uma resenha de produto pra cabelo. E como vocês já viram no título, é mais um produto da Soundline. Soundline, pelo jeito que é falhias, crespas e cacheadas, né? Não é possível, porque é tanto lançamento babadeiro que não tem como resistir. E hoje eu vim falar desses olhos aqui. Na verdade, a Soundline lançou quatro tipos de olhos. Mas eu adquiri só esses dois. São dois olhos puros, que são o de coco e o de rícino. E os outros dois são blend de olhos. Olhos misturados. Eu peguei o E, que é girassol, oliva e coco. E o Uhul, que é óleo de coco puríssimo. Por que eu escolhi esses? Eu escolhi o óleo de coco porque eu já uso o óleo normal. Eu já fiz em casa. Tive um ótimo resultado. Já usei o óleo de coco vegetal, que você usa até pra cozinhar. Aquele comprado mesmo. Como você compra em casas de produtos naturais. Resultado perfeito também. Falei, ah, vou comprar esse que a Soundline lançou. Pra testar no meu cabelo. Pra ver se é bom. E esse aqui, que é girassol, oliva e coco. Porque eu já usei azeite de oliva também. E o resultado é fantástico. Então, eu optei por esses dois aqui. De antemão, eu já vou falar que os quatro óleos são liberados pra Noi Lopu. Então, se você faz a técnica, pode usar tranquilamente. Como que eu usei? Eu usei tanto na humectação. O que é humectação? Humectação é você fazer um banho de óleo no seu cabelo. Você vai passar o óleo nele. No cabelo inteiro. Bastante óleo. Como que eu faço no meu? Eu passo antes de dormir e durmo com o óleo no cabelo. No dia seguinte de manhã, eu lavo. Normal. Se você não quiser fazer pra dormir, você faz desse jeito. Passa o óleo. Deixa no mínimo 30 minutos. Mas deixa o tempo máximo que você conseguir. Quanto mais tempo você deixar, melhor. Que o cabelo vai absorver as propriedades do óleo. E aí, depois, você lava normalmente. Eu, particularmente, sinto muito mais efeito no meu cabelo nutrindo ele com óleos do que hidratando ou reconstruindo. Nutrição pra cabelo cacheado é uma coisa obrigatória. O cabelo ama. Simplesmente ama. Porque o nosso cabelo cacheado, ele tende a ser mais ressecado, né? E aí, quando ele tá nutrido, com bastante óleo, você não sente esse ressecamento. Outra forma de usar eles é batizar na sua máscara ou na sua receitinha caseira. Amo. Gente, eu tô sem esmalte nas unhas porque eu pretendo gravar o desafio de 100 camadas de esmalte, tá? Depois desse vídeo aqui. Então, não me julguem. Dos dois, com certeza, o que eu mais gostei foi o óleo de coco. Óleo de coco, pra mim, é... Nossa. Nossa. Nenhum produto fez, até hoje, pelo meu cabelo, o que o óleo de coco fez. É incrível. Tanto o vegetal, tanto o que eu fiz em casa, quanto esse. É maravilhoso. Você que é crespa, cacheado, cabelão do lado, faça uma equitação com óleo de coco. Ah, e quem tem cabelo liso também. Você pode fazer, que você vai notar a diferença. Esse aqui, eu senti que nutriu muito bem meu cabelo, mas ainda deixou um pouco ressecado. Não tirou todo o ressecamento. Já o de coco, além de ter todo esse efeito de nutrição, ainda deixou meu cabelo com muito brilho. Então, faltou experimentar o de rícino e o de argam, coco e manga. Mas todos os quatro, eu tenho certeza que valem a pena ser comprados. O de rícino, eu ainda prefiro comprar o de farmácia. Que é aquele pequenininho que vem por R$5,00, R$4,00 nessa faixa. E o de rícino, eu não uso nos meus fios. Eu uso só na minha raiz, pra crescimento. O preço. Cada um desses aqui custa em torno de R$12,00. R$11,50, R$12,00, por aí. Vai depender da sua cidade. E é isso, amores. Acho que eu falei tudo. São os dois aprovadíssimos. Principalmente o de coco. Maravilhoso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar aqui abaixo nos comentários que eu respondo. Se você gostou do vídeo, por favor, clique em gostei. Se inscreva no meu canal e me acompanhe nas redes sociais, tá bom? Um beijo. E até a próxima.